Tratamento caseiro para estrias brancas Se trata de algo bem comum de acontecer, se desenvolvendo por vários motivos, como gravidez, medicamentos, ganho de massa muscular repentina, perda de peso significativa, entre outros fatores. Para que isso não ocorra, é necessário hidratar bem a pele e passar por processo de ganho ou perda de peso de forma gradual. As estrias são o rompimento das fibras de sustentação, dando um aspecto de relevo à pele. Existindo dois tipos, a rubra e a alba. Rubra é a mais recente, na cor vermelha, e apresenta coceira. A alba se trata de uma estria mais antiga, que já perdeu sua coloração. Para cada uma, existe um tipo de tratamento diferente, porém, é algo bem simples de tratar, e o tratamento pode ser feito com produtos que estão na sua própria casa. Ou seja, são simples de encontrar, além de baratos. Neste vídeo, veremos os tratamentos caseiros para estrias brancas. Se interessou? Então segue comigo nesse vídeo e já deixe seu like. A partir dos 25 anos, o corpo começa a perder colágeno, sendo necessária a reposição para que a pele continue bem firme, prevenindo e tratando as estrias. Além do colágeno, existem tratamentos caseiros para as estrias brancas. Separei uma excelente receita para você. Abacate com óleo de girassol Utilize duas colheres de sopa bem cheias de um abacate bem maduro. Amasse com o garfo ou passe no liquidificador. Depois, acrescente uma colher de sopa de óleo de girassol. O abacate possui alta concentração de vitamina A, C, D, E, complexo B e vários minerais. Enquanto o óleo de girassol é rico em vitamina C, sendo um excelente regenerador e altamente hidratante. A receita vai fazer sua pele passar por um processo de regeneração, acalmando, possuindo resultados rápidos e visíveis. Aplique sobre a pele limpa, realizando primeiro uma leve esfoliação, deixando a pele avermelhada, afinando a pele e ativando a circulação sanguínea. Lembrando que a esfoliação só deve ser feita duas vezes por semana, para que sua pele não fique irritada, sensível demais ou corra o risco de criar manchas. Sendo indicado que você aplique sobre a pele antes de dormir e passe a noite toda com o produto na pele. Pela manhã, enxágue e passe o hidratante como de costume. Se você gostou desse vídeo, tem dica a assistir. Como eliminar cicatriz de acne. Ainda ficou alguma dúvida? Se sim, pode perguntar aqui nos comentários. E também, não esqueça do like. Obrigada! E aí E aí E aí